Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o segundo episódio da série de favoritos do ano. Ontem eu falei sobre shampoos e condicionadores e hoje eu vim falar sobre co-wash. Como vocês sabem, eu pratico a técnica de low pool, então eu intercalo algumas lavagens entre shampoo e co-wash. O co-wash que eu utilizo é sempre com anfótero, é muito difícil eu usar um co-wash sem anfótero porque eu tenho a raiz oleosa, então eu preciso de uma limpeza um pouquinho mais forte, tá? Então, hoje eu vim indicar os meus três co-washes favoritos do ano. E em primeiro lugar, não poderia ser outro, é o co-wash Amor Crescido da Niata Cosméticos, que se não me engano já entrou no favorito do ano passado, já faz bastante tempo que eu uso ele. E é o meu produto favorito da Niata, dessa linha Amor Crescido e é o meu co-wash favorito. Ele é um co-wash excelente pra mim que tem uma raiz oleosa, ele tem uma limpeza excelente sem ressecar o cabelo, obviamente, mas ele também tem um toque hidratante. Então, pra mim, ele tem o equilíbrio perfeito entre limpeza e hidratação e eu gosto muito. Em segundo lugar, está um co-wash que eu experimentei, que eu conheci esse ano, que é o co-wash hidratante da Mari Morena. Ele é incrível, ele realmente é um co-wash hidratante, mas apesar desse nome, ele tem uma limpeza muito satisfatória e se dá super bem com a minha raiz oleosa. Ele também tem esse equilíbrio perfeito entre limpeza e hidratação. Ele é um pouquinho mais hidratante que o anterior, tá? Mas ambos são maravilhosos, eu gosto muito. E eu gosto muito do detox também, caso alguém pergunte aí. Mas entre o detox e o hidratante, o meu favorito é o hidratante. Inclusive, já teve batalha aqui no canal deles dois, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também vou deixar as resenhas desses produtos aqui no box de informações. E em terceiro lugar, está um co-wash que me acompanha aí, acho que desde o início do canal. Foi um dos primeiros produtos que eu resenhei. Que é o co-wash da Yamasterol, né? Da marca Yamaha, daquele da embalagem rosinha. Que ainda bem, eles voltaram para a formulação original. A formulação tinha sido modificada. E eu preferia a formulação antiga, assim como muitas pessoas. E eles ouviram os consumidores. A Yamaha ouve sempre, né? Isso é muito bacana. E eles trouxeram a fórmula antiga, tá? Então você pode comprar aí os novos lotes. Que você vai ter a fórmula antiga, que é maravilhosa. De todos esses três, ele é o mais limpante. Mas ele não resseca o cabelo. Ele dá uma refrescância no couro cabeludo. Eu gosto muito dele. Foi o primeiro co-wash que eu me apaixonei. E continuo amando até hoje. Então esses são os meus co-washes favoritos do ano. Eu vou deixar então todas as resenhas mais detalhadas aqui embaixo. E eu quero saber de vocês quais são os co-washes favoritos. Me conta aqui qual foi o seu co-wash favorito de 2019 ou da vida. Para eu experimentar, tá bom? Avalie o vídeo se você gostou. Compartilha com as amigas para a gente chegar à marca de 70 mil inscritos. Conto com vocês. Até amanhã às 18 horas. Beijo. Tchau.